Música Fala galera, Michael Soft na área manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de terror noturno aqui no canal Então já para tudo que você tá fazendo meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho Porque hoje, mano, eu vou tentar me salvar do Jason, tá ligado? E mano, a cidade já está deserta, todo mundo já vazou E em 30 segundos aqui o Jason vai começar a pegar Lembrando a vocês que se você não conhece a sério, mano, deixa teu like, se inscreve no canal E botar um izinho ali pra um vídeo que eu fui o Jason pra vocês entenderem melhor, beleza? Então mano, já deixa teu like, se inscreve no canal pesado, já falei né, várias vezes isso aí Então mano, é isso aí, ó, vai começar em 15 segundos, vamos lá Quando começar, deixa eu sair daqui, porque eu tô muito perto Você vai pegar todo mundo, velho Ele tá aqui dentro, mano, ó, ele vai sair agora, valendo, valendo 10 minutos, gente, 10 minutos, pelo amor de Deus, hein Eu vou pegar um trouxa que tava aqui, ó Vamos embora Mano, cuidado com o Jason, velho Cuidado com o Jason aí, mano, cuidado com o Jason aí, vocês, velho Pelo amor de Deus Jesus Sai daqui Eita, Luiz, já achou? Matou Onde você tá, Luiz? Onde você tá, Luiz? Onde você tá, Luiz? Onde você tá, tipo, chega Vai, volta, volta, vai Mano, o outro meio dele é pra trás Peguei mais um Ah, me falo Que isso Sortei, ó Meu Deus do céu Que susto, velho Me socorre aqui, pelo amor de Deus O bicho tá vindo, velho Valeu, valeu Tem mais de alguém morto aqui Tem alguém morto por aqui, pela, pela retão, pelo retão Eu já peguei, eu já peguei um Skyline Não, os caras já, já, já salvaram, já salvaram Não, sim, mas eu peguei uma vez, né? Não, então já, já conta aí, gente Quem foi pego aí, já conta Nossa, mano, que susto Faz isso mais não, mano Quase que Eita, o que que aconteceu? O que aconteceu? Quem foi? Quem foi? Peguei o Skyline de novo Peguei o Skyline de novo Meu Deus do céu Tô no retão, tô no retão, tô no retão No final do retão Tá no retão, tá no retão? Salvo, eu salvo, eu salvo Salvo, tá salvo, tá salvo Tá salvo Corre, negado Ah, o final é legal, valeu pra fora PQ-Lawd de novo PQ-Lawd de novo Skyline, eu tinha peguei duas vezes Nossa, que susto Peguei o Abacan Peguei a Abacan Peguei a Abacan Pra mim, bateu O que quanto é pra mim? Pra mim, bateu É, pra mim, bateu Meu Deus do céu Peguei duas vezes Peguei duas vezes no Audi Peguei duas vezes o Skyline Peguei a Abacan Eu não vou mais nem em cima da principal Eu vou ficar quietinho Eu tô esperando Meu Deus do céu Faz mais não Vai, amado Peguei o Audi três vezes Já era Morreu o Audi? Peguei o Audi três vezes Já era O Audi já era Vira pra outro lado Vira, vira, vira Mano Poxa, velho O Audi O Audi tinha que ter ficado mais na manha Véi Não, mano O Audi já morreu Já era Eita Poxa Eita Poxa É, velho Ó o bicho vindo, velho Ó o bicho vindo Vai pra um lado Me pegaram Me pegaram, Zé Toa, velho Ae, me salvou Valeu, valeu Mano, já me pegaram uma vez Meu Deus do céu Que medo, velho Na hora que eu vi Aquele bicho vindo Nossa, quase, velho Vai perdoar ele de frente Vai Peguei Peguei o Miata Peguei o Miata Vou ir te salvar o Miata Onde é que você tá? Salve ele, salve ele Salvou? Nossa, na hora que eu vi Ah, velho Ele me pegou de novo, mano Ué, você tá moscando aí, pô? Onde, mãe? Não, já me ajudaram Ah, mano Bati Essa velha Esse Mr. Bean Caga pra cacete Ô, Mr. Bean Ô, o cara Que machuque Ô, o Jason aqui Pô, é merada Peguei o Mini Cooper vermelho Ah, mano O que é isso? Ô, já tem de frente com o Jason Tô na principal Tô na principal Tô na principal Ajuda aqui Dá pra ir não, hein? Dá pra ir não Esse áudio aqui morreu, né? Já era Peguei a Macan de novo Aqui, aqui Ajuda aqui Tá perto de você, né? Aqui, eu aqui Também aqui Ajuda aqui Ah, é o cara que eu peguei já duas vezes Vamos pegar ele pela terceira Não, você não pegou ninguém não Sai fora Não, não, não Não, não, não É baratinho Ali é uma baratinha, ali é uma baratinha Você tem reta, mas não tem curva, né? Peguei pela terceira vez Ih, já era Skyline e áudio já era Tá amanhecendo, hein, véi? Tá amanhecendo Ê, já foi aí, Mike O Michael O Michael O Skyline e o áudio já era Peguei Tá, beleza Três vezes Tá amanhecendo, tá amanhecendo Tá amanhecendo Cê tá parado? Eu te peguei de novo Hã? Eu te peguei pela terceira vez Tá parado Falta Eu tava parado, louco Eu vejo que o farol aqui Eu vou só assustando Ninguém veio salvar ainda, louco Falta cinco meninos Peguei a VMW Preta Alô O que é que você tá escutando? Quando amanhece, os farol já apaga Aí você não percebe direito quem tá atrás de você Me ajuda aqui, alguém, man Principal Me ajuda aqui, man Principal Principal Ii, você tava parado Não, sim, sim Ii, não, tô indo Pode morrer Você morreu, cara É, porra É Peguei Ah, verrei Peguei o vermelho Peguei o vermelho Pegou o vermelho Pegou eu não, não Peraí, peraí, então Peraí, então Eu pra mim Você pegou, mas Caramba Porra, mano no começo eu não tenho na principal quase que eu dou um double kill em estacionamento Peguei M5 Morri Peguei M5 Alguém me salva aqui na principal É Alguém me salva aqui na principal Na principal É difícil É difícil trabalhar a DJ Na principal Vamos ajudar os caras Vamos ajudar os caras Estão vindo Na principal Tem alguém Cuidado atrás Eita porra Não vi não Aonde na principal Aonde na principal Já era para marcar Peguei a marca O P.F. foi Eu fui Não ficou de dia já não Cadê Onde é que vocês estão Onde é que vocês estão Mano eu estou escondido Eu estou escondido Falta um minuto e meio Falta um minuto e meio Eu peguei o Mini Cooper vermelho Três vezes Já era Ao dia 3 Peguei Peguei M3 Peguei M3 Preto Peguei M3 Peguei M3 Preto Peguei sim Mas para ele encostou Sai e faz Não Ainda bem que o jogo dele bugou Para mim Porque a última vez que ele foi Ele me pegou Tá ligado Me ajuda aqui Alguém mano Na principal Me ajuda aqui Me ajuda aqui Ó vou aí te ajudar Mas tá faltando 40 segundos Tá faltando 40 segundos Para fugir Fica na esperta aí Aonde que tá Qual que é o carro Qual que é o carro Ai ai Peguei M3 3 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 4 4 Já era pra M3, peguei três vezes. Pegou M3? Quanto mais? Já era, pode ir, pode ir. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Morri, véi. Vai embora, morri, morri. Vai embora, vai embora. Morri, vai embora. Deixa eu ver quem tá indo, deixa eu ver quem tá indo. Tá saindo de fuga o Edu. Tá saindo de fuga o Cavalo Game. Tá indo o Jason aí, man. O Jason tá indo. Ai, vai pegar o Cavalo. Vai pegar o Cavalo. Vai pegar o Cavalo. O Edu tá indo embora. Ó o Paizinho, o Paizinho tá indo também. Ixi, mano, o Edu ficou com o Cavalo Game. Foi embora, Zé, agora. Meu Deus do céu, vai embora, mano. Vai embora. O Edu vai se salvar, mano. Tenho quase certeza. O Edu vai se salvar. Peguei o Mini Cooper de novo. Esse Mini Cooper... Eita. Vai, Edu. Vai embora, Edu. Ele brigou lá com o Mini Cooper. Ó o Edu, Zé. O Edu vai conseguir, mano. O Edu vai conseguir. Falta pouco, Edu. Mas daí o Mini Cooper morreu já e fica andando no mapa, velho. Pois é, sacanagem, hein, Mini Cooper. Era pra ter ficado quietinho, mano. Ó, o Edu já se salvou. O Edu já se salvou. Tem um Arthur Gamer que tá indo embora. Falta só o Arthur Gamer agora. Falta só o Arthur. Tava eu, Edu. Ih, filho, não dá tempo, não. Eu acho que não dá tempo, não. Ah, já era. Vamos deixar o teste. Tchau pra vocês. Vai, Arthur, vai, Arthur. Tchau. Passou? Conseguiu passar? Peraí. Três, dois, um... Passei, vai. Fui embora. Passou. É, mano. Se salvou só esses. Os outros tá todo morto. Tá todo morto. É, mano. Morreu. Morreu. Eu, o Pef, o Teus, o Gu... Quantos sobreviveram? O dois. Só dois. De dez... De dez sobreviveu o dois, velho. Meu Deus do céu. Matei puta. Ô, mano. É muito tenso. É muito tenso você ser... É... Como é que fala? É muito tenso você ser o... 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 O que vai morrer, mano. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Eu fico... Eu ficava nas brechas assim, já, olhando. Eu achei que tô vermelho aqui, mano. Mas é nóis. Rapaziada, gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o like. Terror noturno continua se vocês deixarem muito joinha, beleza? É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima e... Meu Deus do céu. Falou.